Para ganhar o prêmio, vai disputar diretamente com a Marta. No ano passado, a Engeler, da Alemanha, foi considerada a melhor jogadora de futebol do mundo. Olha o lançamento, hein? Rimpolme na linha de fundo, vem para o cruzamento, cruzou, bola fechada no gol! Gol! Gol dos Estados Unidos, Lloyd! Abre o placar no estádio Mané Garrincha! De novo, vale a pena ver de novo o que ela fez, você vê outra vez, Rimpolme no cruzamento, o desvio da Lloyd na frente ali da Wang Fei, por outro ângulo, lance normal, legal, de novo para você conferir o primeiro gol do torneio internacional de futebol feminino nesse ano de 2014. Camisa 10, 22 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 para a seleção norte-americana, Veloso. É, na verdade, um pouco de inocência ainda da seleção chinesa, né? Uma falta cobrada com velocidade ali. Ajeitou a jogada, partiu para o cruzamento, o Jale, boa bola, olha o golaço! Rampem! Gol da China! A craque do time, talentosíssima, ela domina com o pé direito e bate, um toquinho, matou a Rupi Solo! Garrincha aqui, golaço, vale a pena ver de novo o que ela fez, você vê outra vez. Que lindo gol da craque do time, a Rampem, que entrou no finalzinho do primeiro tempo. Esse grande, Veloso! Um golaço da Rampem, né? E eu dizia que poderia esperar um pouco para colocar a Rampem, mas na verdade teria que ter colocado antes, né? Subiu de cabeça, tirou. Voltou com o Xanchã. Quando nesse instante apita a Ana Karina Alves! Final de jogo no estádio Manéia Richa em Brasília! Um para a seleção da China, um para os Estados Unidos.